Fala aí galera, beleza? Galera, um amigo meu me mandou um recado no WhatsApp Uma coisa que estava ficando realmente bem detalhada agora No começo não estava muito detalhada Porque eu acho que ainda tinha uma esperança que o Lula não fosse ser preso Só que o PT, aliás a esquerda em geral, ela não pensa A gente tem que mudar a nossa cabeça um pouco Porque a gente pensa no hoje A gente pensa logicamente e no hoje De hoje para amanhã De hoje para amanhã, no máximo até as eleições É assim que a gente fica pensando A esquerda ela pensa 50 anos à frente 80 anos à frente Ela não pensa hoje Hoje ela tem vários frontes Um deles é o fronte de agressão Não seria de agressão a palavra, esqueci a palavra Mas de afrontamento Aquela que vai lá, quebra tudo, taca fogo São desconhecidos, ilustres desconhecidos E idiotas úteis que não fazem diferença nenhuma para ninguém A não ser que morram Que aí se morrer, tomar um tiro Aí passa a ser uma Passa a ser a narrativa do momento Mas Por trás disso aí Tem a galera que fica conspirando Isso aí já é desde a União Soviética Tem os conspiradores na parada E eles tem essa Essa coisa de movimento de mártires Entendeu? Então o que acontece? A partir do momento que o Lula Vira um mártir Ele A partir do momento que ele vira o mártir Ele passa a ser Um ícone A ser toda hora falado Toda hora, toda hora E foi providencial essa prisão dele Para ele virar um mártir mesmo Porque Das duas umas Ou ele fica E o pessoal continua nessa narrativa Que nem fizeram com o Mandela E quando ele sai Vai ser aclamado Pelos Pelos Pinchas dele Pelos idiotas úteis Não tem O povo mesmo não quer saber dele Mas O povo não grita O povo não tem voz Não tem mais o que fazer A gente trabalha A gente não fica Berrando A gente não tem essa coisa histérica Eles tem essa histeria E essa histeria deles faz Cinquenta pessoas virarem um milhão Ainda mais a mídia sendo usada Só que ao mesmo tempo Eles vão criando novos Novos mártires Novos ícones E esse amigo meu me lembrou Que agora eles estão tentando colocar dois ali Que é o Boulos E a Manuela Dávila A Manuela Dávila Ela tem uma certa Vamos dizer assim Ela tem uma certa vantagem por ser mulher E está na moda E está na moda Essa coisa de Empoderamento E ela não é muito conhecida Entendeu? Apesar dela ser do PC do B Que é o Partido Comunista do Brasil Que não deveria nem existir Que o comunismo matou mais que o nazismo O nazismo é proibido Mas o comunismo não é Isso é um absurdo dos absurdos Os dois tinham que ser proibidos Mas Vamos lá Ela não é tão conhecida Ela tem lá aquela coisa Faz vítima Agora foi agredida por um cara Que gritou Bolsonaro Isso é uma coisa O Boulos Ele é do estilo Lula antigo Do Lula que ia Fazia as greves Arrumava a confusão É do estilo Lula antigo Entendeu? Então a A casa vendendo aqui Estou começando a ficar viciado E olhar a casa agora Também Mas desculpa Voltando O Lula Ele Ele O Boulos Quer dizer O Boulos ele É o estilo Lula antigo Entendeu? Aquela coisa de De Então voltando O Boulos ele está Ele é o Lula das antigas Lula que era da Da Daquele Puxador de greve Aquele que Levantava as massas Esse é o Boulos Não tem como não ser Não tem como você não ver isso Porque Você vê que ele faz Exatamente o que o Lula fazia E os idiotas vão atrás O tal do MST Todo mundo tem Seus interesses também Você vê que o pessoal O pessoal não quer trabalhar O cara quer uma casa de graça Quer não sei o que de graça Quer tudo de graça Então A gente tem que ficar de olho Na Manuela Dávila e no Boulos Que eles vão ser alçados Aos Novos ícones Porque Glaze já está queimada Lindbergh já está queimado Um monte de gente já está queimada Então a gente tem que pegar caras novas Um Do lado do PSOL O outro do PC do B Que são os satélites do PT O PT simplesmente É o dono desses dois Entendeu? Só o talho não vê isso Então Tem que ficar de olho nessa aí Porque Estão migrando A esquerda vai migrando Ela vai conspirando Vai migrando Vai alçando pessoas Ao topo Para poder falar Oh aquela ali Leva as massas Não sei o que Não sei o que lá Então a gente tem que ficar Muito 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 com o pé atrás Porque o Lula pode As lentes estão todas no Lula Mas a conspiração por trás Está levantando dois Que vão disputar entre si Mas vão levar os votos Que o Lula Não vai levar Então Esses dois aí Eles podem De alguma maneira Se Como dizem No meio do caminho Tipo um desiste E apoia o outro Entendeu? Então vai virar Tipo O Lula Então os votos Que seriam do Lula Vai pra um Entendeu? E Eles continuariam no poder Vamos dizer assim Ou forçariam o segundo turno Coisa que Os idiotas da direita Estão deixando acontecer Porque em vez de Em vez de a gente Canalizar tudo Pro Bolsonaro Tá lá os palhaços Querendo botar um monte de gente Que não tem nem traço Mas cada traço somado Tira os 50% do Bolsonaro No final Só o Álvaro Dias ali Tira os 5% Que poderia ter dado ao Bolsonaro E O Bolsonaro Ganharia em primeiro turno Então a gente Tem que ficar muito ligado Com essas coisas Que agora O jogo político Agora Ele tá começando a ficar mais A máquina Tá começando a mexer Mas tá começando a ficar mais visual Assim Sabe? Então Então é isso galera Fiquei com Deus Um abraço Sucesso Fui Tchau 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 Obrigado.